Milhares de imigrantes permanecem na ilha de Lampedusa, localizada entre a Itália e a Líbia. Hoje mostraram a sua fúria nas ruas, depois de dias a dormir em tendas improvisadas e com pouca comida. O centro da ilha onde moram cerca de 6 mil pessoas está sobre o lutado e a água começa a ser pouca. Não temos comida, não temos abrigo. Olhem para isto, olhem para isto. Ao todo, são já cerca de 5 mil ilegais, a maioria vem da Tunísia. Franco Frattini e Roberto Maroni, ministros italianos, partiram para a Tunísia para impor novas restrições. 80 milhões de euros foi o valor acordado para prevenir a imigração ilegal do povo da Tunísia.